A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre bola com o Alisson Farias Dois jogadores já na marcação Volta com o Williams Alisson Farias Bom lançamento na movimentação Alisson Farias Aí o Lucas Engana bem a marcação, toca pro Alisson Farias de novo Recebeu na frente Lucas, tá na área Alisson Farias, o CRB Tenta ainda Alisson Alisson Farias Tocou e recebeu de volta Que bolão do Alisson Farias Olha o lançamento do Daniel Borges Chega aqui pro Alisson Farias Pra cima da marcação Ainda o Alisson Alisson Farias São quatro contra três Alisson Pra Willi Alisson Farias Recebe Alisson Farias Tem o William Santana ali pelo meio Alisson Vai no lance individual Ainda ele Breca ali a jogada Tenta o giro Cuidada Segue o jogo Vamos acompanhar esse contra-ataque do CRB Alisson Farias Vem com ela dominada Devolve no Alisson Farias Vai tentar chegar na linha de fundo A marcação fecha aqui pelo lado direito da defesa Alisson Farias Abre essa bola lá na esquerda com o Alisson Farias Sempre uma boa opção daquele lá do camisa 11 Vem na jogada individual Bom passo forçado pro Williams Vem de novo Alisson Farias Alisson E aí o Alisson Farias Volta a velocidade Faz a abertura Alisson Farias Vai pra cima da marcação Alisson Farias Alisson Farias Vem cruzamento Vem cruzamento Aí o Alisson Farias Aí o Alisson Farias Estica a bola na frente pra Willis Entregou no meio Tá pedindo o Alisson Bola pra ele Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias A enfiada de bola Condição legal do Felipe Ferreira Estamos já com a menção artificial Atenção Atenção A bola sai direto Para a baliza Não percebeu o Alisson Entrou Em grande Alisson Nesta partida Alisson Farias 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 Trabalhando, Alisson Faria, Chiquinho, grande bola, invadiu a área, pintou o gol! Gol!